Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Bleach Brave Souls depois de muito tempo. Galera, eu já estou tentando gravar esse gameplay há muito tempo mesmo, só que estava com problema no celular. A gravação simplesmente parava, o aplicativo não estava funcionando e eu não sei o que era. E consegui ver um vídeo lá de um cara no canal, não lembro agora, mas ele deu algumas dicas lá. Eu fiz, por enquanto parece que está indo tudo bem. Então vamos continuar, lembrando que estou jogando em um outro celular agora, estou jogando no Moto G4 Plus, que é o meu celular mesmo, por isso que estou com os personagens diferentes. Então tive que começar o jogo tudo de novo, chegar até a parte que eu parei para poder dar continuidade aqui na nossa campanha. Então vamos lá, sem enrolação, vamos já para a história. Olha, eu parei na última parte, eu parei na 83 e 84, não lembro direito, mas acho que foi na 84. Já gravei várias vezes essas partes, mas vou refazer. Pode ver que já fiz algumas coisas aqui. Mas eu vou refazer para não pular a missão, certo? Então vamos começar aqui, dá 84. E vamos lá, eu espero que dê tudo certo, que não dê problema, que funcione tudo muito bem aqui. Porque está complicado, viu? Eu vou deixar as ajudas ali, não vou tirar não. Vamos lá, vamos, espero que não dê problema. Pelo amor de Deus, continue gravando. Esse é o problema do Android, é por isso que eu não gosto de Android, dá muito desses probleminhas, então é embaçado. Mas por enquanto é o que tem, né? Vamos lá, estou com o Byaku, é o Kitaki e o Ranger. O Byaku é bom porque ele tem esse ataque de longe. Então ajuda bastante, viu? Isso não é muito bom contra esses caras de fogo aqui, ó. Esses caras de fogo. Esses caras de fogo, ele... O ataque do... Do Byaku, ele não dá muito dano neles. Opa! O que é isso, mano? O que é isso, o que é isso? Passa para o outro lado. Bom, pessoal, e vou explicar o que eu fiz aqui, né? Para parar o travamento que eu vi no vídeo do cara lá. O travamento não, o vídeo... O aplicativo eu estava parando de gravar. Eu vi ele falando que era problema de memória desse celular. Mas esse celular aqui, se não me engano, ele é 2 GB de memória. Não era para estar acontecendo isso. Porém, eu estava gravando na maior qualidade possível. Estava gravando com o bitrate alto, com a qualidade muito alta. Então acho que isso realmente estava comendo muita memória do celular. E aí, automaticamente, o aplicativo para de gravar. Então, diminuir não está ruim, né? Vai ficar em 720p. Diminuir também o... O frame rate também. E o... O bitrate, eu acho que é o nome que fala. Mas enfim, diminui algumas coisas e parece que está indo tudo bem. Vamos ver na hora de postar lá no YouTube. Vamos ver como é que vai ficar a qualidade do vídeo. Espero que não fique ruim, né? Eu acho que não vai ficar não. Acho que vai ficar... Vai dar para assistir normal. O meu kitaki está bem forte. Estou vendo bastante vídeo de Bleach Bravestor também. Porque é um jogo bem complexo, cara. Ele tem muita coisinha. Aquele cara ali, ele defende, cara. Os poderes do Biaco é bom que ele não consegue defender. Beleza. Essa quest que eu já fiz, né? Eu já peguei a doce, não vou ganhar mais nada aqui. Mas eu ganhei algumas coisinhas ali ainda. Mas... Vamos lá para a próxima. Não vamos enrolar muito, não. Aumentar essas paradas aqui. Bom, vou deixar ele ali porque... Já faz tempo que eu estou jogando essas mesmas missões. Tentando gravar, gravar, gravar. E já estou de saco cheio. Vou fazer sempre as mesmas missões. Então vamos logo passar logo para frente. Pode ver com o ataque do Biaco aí no carinha de fogo ali. Quase não tira dano. Agora o Kitaki já faz uma regaça. Pode tacar de longe isso aqui. Ah, rapaz. Não é espadado ainda. Não é espadado ainda. Certo, eu estou indo para o lado errado, meu filho. É um pouco corrente. Esses ninjinhas não gostam deles não. Esses vêm pelo chão aí. Está pegando fogo. E aí, olha só. Tentando gravar, vai a possibilidade. Fique para encontrar. Isso é feito. Não é espadar. Muitos cint�. Você estákgado e estão prestes. E nós dejeitos, nós iremos muitos. Não vou deixar o seu apoio! Não vou deixar o seu apoio! Vamos lá. De novo o Biáquia. Vou pegar essas caixas aqui. Vou pegar essa caixas aqui. Vamos lá. 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 O Biáquia não entendi porque ele já tinha feito isso aqui. Ok. Passando devagar para vocês verem aí, tá pessoal? Para vocês verem aí. E aí Beleza Agora sim a gente vai para uma missão que eu não fiz ainda. Vamos lá então. Beleza que é 16, aí também não dá. Vamos dar um refresh aqui. Uma ajudinha mais ou menos no nosso nível aqui. 35, 35 tá beleza. Vamos lá. Opa, bichinho do fogo. Calma aí. Não gosto de vocês, bichinho do fogo. Ah, quando você pegou eu? Pegou no fogo o que tá aqui. E não, vagabundo. Não dá um cachotinho para abrir aqui. Não dá para abrir agora não. Vou pegar essas caixas aqui. Ó, o que tá aqui tá dando especial. Tá ficando sem som, cara. Não sei porquê. Ah, pelo menos não parou de gravar. Tá indo. Deu uma enchida, velho, velho, velho. Que merda, hein? O personagem que vem aí, que fraquinho, eu estou infundindo tudo no que tá aqui. Então pegar um melhor, né? Agora de comer esse aqui vai ser difícil pegar um personagem bom mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou pegar com calma aqui, pessoal. Ficar na apelação mesmo aqui pra... Não quero correr o risco de perder um personagem aqui, hein? Nossa, a área aqui é bem grande, hein? Não quero correr o risco de perder, hein? E aí Opa! Tem uns personagens bons aí, né? Nesses pacotinhos velho aí, mas só vem porcaria. Opa, desculpa pelo Hadouken aí, pessoal. A notificação de alguma coisa. Nossa, quase tomei uma espadada. Opa, dois biracos aqui na arquiteto do boss. Beleza, hein? Beleza aí, ó. Eita, coisa boa, hein? Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Boa 150 é muito forte, pô. Cara, tá vindo mais forte ainda. Ah, eu vou escolher a Halibel só porque eu não vi ela ainda. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Bora! Eita, nós vamos ficar nas costas aqui e eu não quero sair do canal também, meu Deus. Opa! Lifezinho. Ah, esse cara do fogo aí, pelo amor de Deus, mano, na moral. Não, mira do fogo. Lifezinho, demorou. Tem que voltar, tem mais alguém vivo, hein? Ah, esses vagabundos aqui, ó. Ixi, mano, aquele ali da espadona é chato, hein, mano. A espadona não resolve o caso dele com o Byakuya. A espadona é chato. 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 O que é isso? O que é isso? Espere muito! O que é isso? Aparece! O que é isso? Eu não consegui pegar a caixinha, velho, nossa. Você não pode me ajudar a me atingir. Isso não é completo. Eita, nós Precisa mais uma missão Fazer aqui a 91, então Pra poder mexer alguma coisa lá no Os personagens que eu ganhei Recolhei meus orbs Nossa, mas deixou azarar Aquele ali, 200, velho Aquele ali, 2, 3, 2, 1 Aquele ali, 3, 3, 1 Ó, esse lugar é ficou bichão agora, hein? Eita, tá vindo bravo aqui pra cima, hein? Eita, tá vindo bravo aqui, hein? Eita, tá vindo bravo aqui, hein? Eita, tá vindo bravo aqui, hein? Eita, vai ser com ralada no canto. 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 É um monte. e duas estrelas só porque a história se eu voltar aqui eu tenho duas estrelas só deixa eu dar uma olhada aqui por quê eu vou fazer um hit de 50 combo vou fazer um combo de 50 hits ai cara inverti aqui bom vou encerrar aqui encerrar não né esse é um modo de história que ainda vou mexer ali no em algumas coisas vou recolher meus itens aqui né beleza aí ó eita nós e aqui em ordens coletar vamos coletar tudo vamos ver aqui o que a gente pode fazer vamos dar uma olhada aqui nos personagens e olha o tanto de porcaria que tem que um monte de origem guin chá do mundo de nossa senhora que eu vou fazer um fundido que tá aqui o que tem né pra fazer por enquanto aqui bom então sentar o dele aqui ó e infundir esses bonecos tudo aqui 12.000 em fundir e aí 12.000 em fundir e aí e aí e aí e aí e aí Tem muito boneco aqui ainda, hein? Tem uma moma ali que ela tá quatro estrelas, cara. Eu nem sei se eu vou... É. Até que tem bastante aqui ainda, hein? Olha isso. Sei que eu poderia fazer off, tá, pessoal? Mas eu tô mostrando aqui em vídeo. Quem tiver começando aí. Sempre façam isso no personagem que vocês querem upar. Aí sim, hein? Vamos até o level 60. Beleza. Vamos já pegar esses dois que estão faltando aqui. Opa! Eu usei dois ali e já foi... Beleza, beleza. Faltando um pouco ali, então, pra mim. Beleza. Aqui agora eu tô 72% aqui. 72, quer dizer. Vamos ver se a gente consegue... Ver se tem um item suficiente aqui pra... Pra aumentar as paradas dele aqui. Tá faltando algumas coisas aqui ainda. O que é isso aqui? Vou usar orbs também, mas... Não sei se é uma boa ideia usar orbs aqui, viu? Vou dar uma olhada no meu inventário aqui. Aqui. Materiais. Faltando este verdinho aqui, ó. Zero. Enfim, eu não vou ficar enrolando muito aqui, não. Delay, né? Eu vou ter que tentar pegar um personagem ali. Vamos ver a porcaria que vai vir. Tenho bastante orbs, será? Ainda vai descobrir agora, né? Os 126 orbs. É, vamos aqui. Shop Summon. E... Deixa eu dar uma olhada aqui em acessórios antes. Deixa eu ver aqui. 300 e... 30 litros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tentar aqui primeiro. Vamos pegar uns itenzinhos, velho. Vamos pegar uns itenzinhos, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos tentar dar sorte aqui. Vamos lá. Vamos! Bom, eu não vou nem falar nada Vou nem falar nada Vou nem falar nada Vou nem falar nada Deixa quieto, né? Bom, enfim Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Se gostou, se inscreva no canal Até a próxima e fui!